Olá pessoal, J. Boni para dar continuidade ao nosso programa de autoconhecimento e a gente tem falado muito sobre ego, personalidade, essência e hoje a gente vai aprender como equilibrar essa máquina tão poderosa o que são chakras, como é a energia vital, corpo astral então nós vamos falar da constituição do corpo físico, de onde vem essa energia então nós temos vários corpos, somos seres multidimensionais ou seja, vivemos em várias dimensões, assim temos sete corpos mas o que a gente utiliza mais aqui agora são os quatro corpos inferiores então o corpo físico, isso aqui que a gente está usando aqui agora para me comunicar com vocês, que usa os cinco sentidos, certo? ele é pesado, não é? A gente for caminhar, a gente vê como ele é pesado, tá? mas a energia desse corpo vem através do corpo etérico, ou chamado vital é o vínculo energético do corpo físico, onde se localiza os chakras, olha só então esses chakras, sim, muitos chakras, mas tem os sete básicos, tá? a gente vai começar a aprender a ativá-los, tudo bem? e isso é feito o que? Através do prana, da respiração, da aplicação de reiki dos teatros contra os mãos de luz então através dessas práticas que a gente vai utilizar e revitalizar o corpo etérico, tá? mas é só isso? Não, tem mais um corpo que é muito importante Deus é o que a gente mais usa e o que a gente usa para tudo realizar as coisas é o corpo emocional ou o corpo astral então é o veículo de sensibilidade, tá? que é onde a gente aqui, ó, a gente sente as coisas e esse, ainda infelizmente, é o que mais o ego usa por isso que são quatro corpos inferiores, tá? que é aqui utilizado na máquina humana então, esse corpo, ele interage muito com o corpo mental o quarto corpo, que é o nosso pensamento é o veículo de intelectualidade, a gente fica aí pensando, sentindo, né? ó, pensa e gera um sentimento no astral, tá? então são formas, pensamentos que a gente tem muito dentro da gente e que às vezes aí a gente é sabotado pelos pensamentos negativos mas independente disso, como é que eu vou ativar esses corpos? como é que eu vou equilibrar o meu corpo? eu estou com estresse mental, estresse emocional, estresse físico como é que eu faço para equilibrar isso? então, existem os chakras, tá? a gente vai começar hoje a ativá-los, tá bom? vamos lá, então respira, solta olha só que legal isso, né? então, a respiração é muito importante então, quando a gente faz o curso de iniciação no Reiki a gente aprende sobre os canais, né? o Ida e Pingala, tá? então, é esse que eu preciso entender que através da respiração vem tudo isso, tá? então, o chakra básico ou raiz ele tem uma palavra chave, tá? ele tem uma palavra de ativação que é eu vivo eu vivo eu vivo eu vivo isso, ele tem quatro vórtices, tá? e situa-se na base da espinha dorsal, né? sobre a região do chakra, o cóccius sabe aquele ossinho que tem embaixo aqui na coluna? é o cóccius é o chakra da vida e ele capta energia revitalizadora, né? da terra ou chamada Kundalini, tá? que mantém o corpo ou seja, a vitalidade desse corpo pra que ative tudo o que a gente precisa então, ele relaciona-se com a qualidade de vida está vinculado à nossa existência terrena nossa sobrevivência atua na coluna vertebral nos rins, nos ossos, no intestino no intestino grosso, no reto ele controla as glândulas supra-renais liberando os hormônios adrenalina tão necessário aqui pro organismo tá bom? então, olha só como este chakra é importantíssimo e se eu não estiver atento na minha respiração aqui, eu posso desequilibrar então, através da prática do reiki da auto-aplicação, da iniciação a gente vai ativar e olha só, é interessante a cromoterapia dentro dessa prática o reiki é muito profundo é muito complexo, tá? então, é um dos cursos que você faz aqui com a gente no espaço sócio você vai aprender tudo isso então, a cor pra ativar esse chakra básico é o vermelho então, use o vermelho quando você estiver aí faltando energia pra ativar isso, ok? então, ele atua nas glândulas supra-renais no plexo cocígio que é o cóccio e o mantra dele como é que eu vou ativar esse mantra? então, a afirmação é eu vivo e o mantra é LAM tá? LAM L-A-M de Maria e eu fecho a boca e faço LAM e que nota musical é? a nota DÓ então, ó DÓ LAM olha que legal então, é o som universal poder das notas musicais vibrando nesse corpo então, esse é o chakra que a gente está aqui praticando hoje como é que eu ativo essa energia tão poderosa pra que meu dia seja aí, ó equilibrado agora que a gente já aprendeu a ativar energia no primeiro chakra vamos aprender a ativar o segundo chakra tá? o segundo chakra é o sacro ou sexual então, a palavra de comando dele é o eu desejo e tem seis vórtex tá? então, lógico sexo, desejo a questão é que eu tenho que aprender a equilibrar esse chakra tá? por quê? porque se nós estivermos em auto-observação o eu desejo o eu desejo o ego desejo começa a desejar tudo que está fora de mim eu desejo o carro eu desejo o bolo eu desejo a mulher o homem ele começa, ou seja a utilizar a energia sexual de forma desequilibrada tá? e lógico vai sugar a minha energia e vai desequilibrar esse centro sexual tão poderoso tá? porque ele é o que faz com que a energia a gente crie as coisas tá? então, situa-se acima dos órgãos genitais é o chakra da sexualidade e a criatividade tudo que eu vou criar está relacionado a ele tá? pela energia da criação atua nos órgãos do aparelho reprodutor controla as glândulas gônadas ovários e testículos tá? e segregadora dos hormônios sexuais que equilibam as energias sexuais do organismo então, a auto-observação a prática a auto-aplicação do rei pra quem é iniciado no rei a prática desse mantra aqui desse eu desejo tá? vai equilibrar a energia sexual tão poderosa que cria a nossa energia de magnetismo então se eu estou bem equilibrado não estou me desgastando o ego não está me consumindo essa energia tá? porque é carência né? começa a buscar tudo fora né? os desejos reprimidos do ego tá? eu não posso ter um carro vou lá e como bolo o ego faz assim com a gente tá? então auto-observação ele pergunta quem é que está querendo isso? quem é esse que quer isso? tá? então esse auto-questionamento auto-observação me ajuda a equilibrar isso e lógico o que a gente vai aprender aqui hoje ao mantra essa palavra de afirmação eu desejo tá? ajuda a gente a fazer isso também então a cor olha só a cromoterapia a cor do universo que vibra e faz equilibrar esse chakra é o laranja olha que interessante isso tá? a criança nós como estamos naquela fase dos 7 anos 8 aquela forma de transformação então pode ver que toda criança gosta dessas cores né? o laranja é uma delas porque está em auto-transformação e isso já não acontece no adulto tá? que ele já está ali mais fechado cheio de ego cheio de de complexos ele não quer usar cores fortes mas olha só é a transformação então quando eu quiser transformar alguma coisa alguma energia transformar minha vida né? colocar em movimento usa a cor laranja tá? pra ela colocar em ativação aquilo que estava parado então cor laranja na cromoterapia as grandes as gônadas que é o ovar na mulher os testículos no homem tá? e o plexo sacro que fica aí então acima dos órgãos genitais tudo bem? e o mantra o mantra poderoso que a gente vai usar que é o verbo criador aqui pra ativar esse chakra é o mantra VAM VAM de Maria tá bom? e a nota musical dele como aqui nós somos o som universal o som da criação e vibração é todos tem uma nota e a nota musical dele é a RÉ ok? então ó DÓ RÉ vou procurar buscar essa nota musical né? e verbalizar ou melhor mantralizar esse mantra VAM então nota RÉ ó DÓ RÉ VAM ok? então procure né? fazer várias vezes tá? esse mantra três, quatro minutos uma hora se você quiser que você vai ver que equilibra o seu chakra sexual né? existem muitas questões aí né? de poluição noturna né? é é questões genitais mesmo com problema ou a própria energia sexual debilitada né? começa a praticar que você vai ver que você vai ativar se equilibrar esse chakra e não vai deixar o eu atuar tudo bem? respirando então vamos então agora para ativação do terceiro chakra esse chakra é tão importante todos eles esses sete chakras básicos que a gente está aqui orientando para que a gente ative eles são muito importantes tá? tem até a ver como a gente vai ver depois em uma uma conferência né? um programa diferente que a gente vai fazer que tem a ver com as sete igrejas do apocalipse olha só como isso é poderoso tá? então vamos lá terceiro chakra é o chakra umbilical ou solar tá? chakra solar e a afirmação dele a palavra de afirmação é eu posso vamos lá eu posso eu posso eu posso afirma pratica comigo aqui agora falando e fazendo só existe agora tá? e ele tem dez vóteses tá? de energia tá? vamos lá ele situa-se acima do umbigo olha só é o chakra das emoções e do poder pessoal é o canal da passagem das energias emocionais é através dele que desenvolvemos a sensibilidade para a conexão com o plano físico ou com o plano astral ou seja do plano físico para o plano astral é por aqui ó no plexo solar né nessa região aqui do umbigo né que a gente sai em conexão está conectado às outras dimensões no astral tá? então o que acontece aqui também é a existe a telepatia tá? a gente se comunica por aqui então através dele né a gente desenvolve a sensibilidade para essa conexão no plano astral atua nos órgãos do aparelho digestivo controla a glândula do pâncreas tá? olha só segregadora da enzimas equilibrador de gorduras proteínas principalmente da insulina que equilibra o nível da glicose no organismo olha só como é importante isso que hoje em dia infelizmente é comum a diabetes né na família sempre alguém tem mas sabe que na metafísica da saúde a diabetes é o que? falta de docilidade ou seja muito rígido aquela pessoa que foi educada assim muito de uma forma muito austera né os não pode da vida então a gente fica ali com receios e aqui ó primeira coisa que eu sinto quando o primeiro órgão vamos dizer assim quando eu fico nervoso tenso ou passo por estresse emocional é aqui no plexo ficar duro ou então quando inverte quando é que eu percebo que o meu chaco está desalinhado quando eu passo mal não é? eu chego numa casa e tenho uma energia meio pesada ou então eu discuto com alguém ou levo um susto muito grande eu passo mal ali ó quando eu passei mal o chakra desalinhou então ali eu já começo a passar mal fisicamente mas lembra foi uma energia um sentimento uma emoção inferior medo raiva ira né então preste atenção nisso sentiu isso viu que passou por um estresse assim o que acontece eu vou ficar desequilibrado e vai fazer que eu tenha aí sintomas e isso se eu deixar lá dentro eu tomar o remédio tá porque ele é energia depois passa por físico o remédio pode até abrandar o sintoma mas emocionalmente meu corpo fica desalinhado aí eu não vou dormir direito eu vou ter enjô toda hora vou ficar passando mal tá e fico muito abalado emocionalmente então quando eu vou fazer esse mantra quando eu vou utilizar as cores pra que que eu tô fazendo isso pra me equilibrar e desenvolver o meu astral no caso né me conectar com o astral superior que a gente vai ver daqui a pouquinho tá como é que funciona isso tá bom então a cor dele é o amarelo na cromoterapia tá então eu uso o amarelo no quarto ou então eu coloco uma coxa amarela quando eu sentir que estou aí né passando mal ou se você aí é uma luz uma lâmpada de amarelo pra ver que passou algum susto tá criança principalmente que isso acontece bastante nas crianças nos bebezinhos aquele sintoma que a gente fala de virabuxo sabe né então ou seja virabuxo mal olhado né que é um susto é um um choque energético que nós ou a criança toma e faz com que o chakra inverta ou começa a ficar oscilando então começa a chorar não cobre não dorme direito são sintomas que a gente percebe aqui mas não sabe o que é simplesmente desalinhou o chakra tá então ao fazer usar essa cor usar esse mantra que a gente vai orientar agora você pode já estar equilibrando esse chakra novamente e lógico que tem o alinhamento de chakra que a gente aprende no curso de reiki mas isso aqui já vai ser bastante para você começar a praticar agora agora porque ele vai equilibrar o emocional porque a gente a todo momento está aqui tendo situações trocando energia no trabalho em casa na festa no velório no trânsito a gente está trocando energia e tudo por aqui é pelo plexo solar tá bom então a cor amarela ok a glândula é o pâncreas olha só que importante isso e o plexo solar da hipogástrico tá e o mantra é o ram tá r a m de maria mantra ram ok e a nota musical é a mi então ó do ré mi do ré mi r a m ok pratique 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 várias vezes para você ver que vai se vibrar aqui você vai se sentir melhor tá e vai até ter bons sonhos tá bons sonhos tudo bem ok ok então respirando pratica comigo para você sentir a energia muito bem parabéns você está indo muito bem muito bem mesmo vamos agora ver o quarto chakra tá o quarto chakra ok o quarto chakra é o cardíaco né olha só então cardíaco coração é o que a gente mais precisa aqui né o se amar né voltar aí a energia de amor dentro de nós para que manifeste fora de nós em tudo que a gente faz né fala pensa é tão importante isso que falta muito amor hoje em dia dentro de nós né assim temos amor mas não manifestamos então essa prática aqui é para ativar o nosso amor ok tanto é que a palavra defimação é eu amo vamos lá eu amo eu amo eu amo tem 12 vórteces ok e situa-se na altura do coração à esquerda e acima é o chakra responsável pelos sentimentos e emoções superiores né quanto mais aberto estiver esse chakra tanto maior será a nossa capacidade de amar um ciclo de vida capaz de mais amplo possível ativar as pessoas atrair para si tudo o que precisa tá sem precisar mover um dedo porque essa energia do amor é muito grande né amor não é vida a gente fala sim é a vida de Deus aqui dentro de mim e de você a criadora a energia crística atuando tá então atua nos órgãos do aparelho circulatório e controla a glândula timo ponto imunológico do organismo pra quem não sabe a glândula timo ele nos conecta na fonte das fontes a fonte da energia a fonte da criação do universo a nossa origem a origem de toda a vida é a glândula timo aqui ó nesse corpo é a glândula timo então quando eu faço esse mantra eu vou estar me conectando com o meu real ser o ser solar que eu sou minha fonte tá muito importante porque olha eu posso ter tudo posso ter inteligência posso ter conhecimento posso ter carma mas se eu não tiver amor fica uma vida sem sentido e isso você já tem eu tenho isso precisa só ativá-lo tá e a gente começa a ver aqui agora o paraíso a verdade o bem e o belo em todas as pessoas coisas de fato começa a praticar o que você vai sentir e aí então nossa eu me conecto muito rápido às esceras da quinta a sexta dimensão que é onde realmente está aí a nossa origem o paraíso aqui agora dentro de mim tá bom então a cor desse chakra né ou seja o que ativa esse chakra a cromoterapia dele é o verde tá bom então quer quer melhorar ativar por isso que quando a gente olha na natureza abraça a árvore eu estou eu estou me equilibrando e ativando o melhor de mim que é a vida manifestada através do amor então sim use o verde no quarto use uma camisa verde tá use uma fitinha tá quando você sentir que está aí meio abalado está meio triste em depressão muitas vezes tá então usa aí o verde não demais mas usa que você vai sentir bem tá a glândula a glândula então é timo o plexo é o cardíaco e o mantra é o yam tá y a m de maria tá e a nota musical e a nota musical é a fá tá olha só uma oitava acima uma nota musical acima ascendente dó ré mi fá né olha eu vou aí dar uma ascendência na nota musical ou seja amor alegria motivação tá entusiasmo que é o deus em ti tá então olha só como é muito poderoso esse chakra aí realmente que a gente precisa muito aqui no planeta hoje começa dentro de casa não é começa dentro de casa então dó ré mi fá né dó ré mi fá yam respira sente a vibração do seu coração né visualiza o que você quiser ver andando na natureza se permita entrar em harmonia com Gaia os quatro elementos aqui incríveis maravilhosos fazemos parte do isso e lógico e harmonizando comigo harmonizo com o planeta e o planeta da tudo que eu preciso vem essa é a lei do magnetismo mais poderosa que existe o amor né então vai vir pra mim o que eu preciso não o que eu quero então riqueza é ter o que eu preciso na hora que eu preciso não é acumular dinheiro ou coisas né sem ter como usar né então presta atenção nisso tá bom respirando então e vamos aí então continuar tá o quinto chakra chakra então um chakra bastante poderoso tá que é o chakra laríngeo tá bom então olha aqui o verbo criador olha o coração sabe qual o poder de Hércules é o amor então o poder de Hércules vem o amor hercúleo tá quando ele fala com essa vibração tá que é o grande poder que tinha força né força de realizar as coisas então o verbo lararíngeo criadora tem tudo a ver com a energia sexual também presta atenção nisso ok olha só a importância desse de ativar esses chakras tá de ativar os chakras aqui tudo bem a minha ativar os chakras é então eu preciso saber como ativar os chakras né então a altura da garganta né é o chakra da espiritualidade né ok então olha só que é o que nós somos energia espiritual é manifestação tá nós somos energia eu penso energia eu sinto energia energia do corpo vital o corpo matéria aqui o físico é o último tá então vamos assumir o que somos então eu né comunico a palavra né de afirmação é eu me comunico eu me comunico com quem com o meu ser com a minha luz com a minha fonte de vida tá com o eu espiritual com o meu eu carnal é isso que a gente faz essa afirmação é pra isso tá então 16 votos atua na altura da garganta é o chakra da espiritualidade atua nos órgãos da fonação nos órgãos do aparelho respiratório controla as brandas tiroides para tiroides que são segregadoras de hormônios principalmente a tiroxina que influi poderosamente no organismo tá então aquela terapia do risco que a gente pratica bastante né as palavras construtivas tá as afirmações né sou perfeito sou alegre sou forte né sou luz manifestada tá sou energia solar sou filho de Deus sou energia manifestada olha só eu afirmo isso é o espiritual é orientando o o o o carnal tomando as rédeas tá então é importante tá a tiroide então nem se fala né muitos problemas que existem aí devido ao desequilíbrio das grandes tiroides tá bom então é importante esse equilíbrio tá e a afirmação do eu me comunico com o meu ser a cor é o azul olha só que interessante o azul que representa o céu e muitas vezes o mar não é olha só que interessante o poder que é isso como abrange como é infinito tá então é o azul na cromoterapia pra que a gente se sintonize nessa vibração né do chaco laríngeo o equilíbrio tá as glândulas é a tiroide e a paratiroide certo o plexo cervical né e o mantra é ham com h tá h-a-m de maria ham e a nota musical não poderia ser outra senão a nota sol né ou seja solar ou eu sol aqui né a parte que a gente ensina de auto-observação sujeito, objetivo, lugar despertada consciência de você ser espiritual então dó ré mi fá sol rá m m m m m m respira né tranquilamente absorve né absorve essa energia e veja como você está se sentindo veja como você está se sentindo com esse alinhamento né do quinto chacra vamos então agora no sexto chacra olha só que incrível tá essas práticas aqui de alinhamento de chacras a palavra da afirmação dele é eu vejo o chacra frontal né ver o que com o que com o ouro do espiritual né são 96 vórticas de energia tá situado na fronte entre os olhos tá é o chacra dos sentidos está associado a capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais isso inclui os conceitos de realidade ou universo de pessoas ou a maneira como ela vê o mundo atua nos órgãos do sistema nervoso visual e auditivo controla a glândula hipófise epituitária segregadora de vários hormônios importantes para o crescimento e metabolismo dos órgãos então eu vou ativar o que olha praticamente uma outra visão aí eu vou compreender e ver além aqui da visão física então eu vejo essa é a palavra de afirmação eu vejo eu vejo eu vejo isso a cor é o índigo a crômulo então para ativar esse esse chakra maravilhoso frontal é o índigo tá a glândula de hipófise epituitária o plexo é o carótido certo e o mantra é o aum mantra poderosíssimo tá então na nota musical lá de via láctica da origem tá da conexão é muito importante é muito poderoso vamos fazer agora então nota musical lá dó ré mi fá sol lá aum 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 de maria respira sensacional maravilhoso você pode ver o ultra e além da quinta sexta dimensão ativando então o sétimo chakra tá pra que a gente então realmente aí nos conecte né com realmente o eu sou então o chakra coronário que fica aqui na altura da cabeça tá é o chakra por onde a gente faz a iniciação de rei pra quem não sabe a conexão com o rei que é o universo criador luz tá com o que vida manifestada aqui agora então isso é a rei então a iniciação é por esse chakra coronário que tudo é conectado então a palavra de afirmação é eu sou vamos lá eu sou eu sou eu sou 960 vórtices tá de energia situado no alto da cabeça é o chakra mais importante pois é o elo entre a mente espiritual e o cérebro físico sendo o centro responsável pela sede da consciência e expressão da luz divina em ação na terra olha é na terra não é só no nosso corpo não é todo todo gai é todo ser vivente tá está associado a conexão da pessoa com a sua espiritualidade e a integração de todo seu ser físico etérico mental emocional espiritual sua coloração é variável do violeta tá branco com radiações azuladas e douradas atua nos órgãos do sistema nervoso central cerebral e autônomo controla a glândula pineal então quando estou fazendo nesse mantra o mantra é a conexão do eu sou afirmando eu sou que até a afirmação de ayer axé ayer quando Deus fala para Moisés eu sou o que sou quando eu afirmo isso eu estou conectando o meu Deus interior eu sou Deus manifestado aqui eu sou energia criadora luz é isso que a gente faz nessa prática a cor violeta que é a cor mais elevada espiritualidade nossa cor a gente faz aqui a chama violeta transmuda todas as questões da ilusão do corpo físico do homem intelectual ganda pineal ou epífise sistema nervoso cerebral e autônomo mantra SHAM S H A M de Maria SHAM a nota musical é SI por quê? porque é um hidrogênio tá o SI é um mantra tá é um mantra da vocal até mesmo da ISIS ao inverso tá e é o hidrogênio o hidrogênio mais poderoso que existe tanto é que quando a gente faz a prática da magia sexual no Kundalini tá a gente transmuta todo o hidrogênio que é energia no SI12 tá pra gente ter um pouquinho do poder que é isso ou seja chega nas 12 leis que é então o que vai muito além aqui da quinta sexta dimensão e além tá e nós podemos fazer isso começando por equilibrados chakras então mantra SHAM nota musical SI né Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Si vamos lá SHAM Respira Respira Absorve Eu Sou Eu Sou Eu Sou Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Canta 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 Bônio Gnóstico aqui Nesse programa da Rádio FM M Artes Maravilhoso Rádio esse programa que está dando oportunidade de a gente passar um pouco do conhecimento que a gente pratica Fica aí o convite pra você assistir mais aí nossos vídeos Entra no canal do Youtube O Vagalume Revolução Interna no nosso site spacosol.com tem muitos vídeos pra você assistir lá aulas incríveis e lógico entre em contato com a gente a gente vai até você vai administrar um curso desse maravilhoso um curso de Iniciação Reiki um curso a vivência com mantras independente do curso de Iniciação Reiki a gente pode fazer isso também tá bom e entre em contato com a gente aqui e que vai dar tudo certo com certeza você é a luz você é o que mais importa aqui Namastê muito obrigado